Caralho, onde eu tô? Ah, eu estava esperando você, Sr. Wintas. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Bem, vamos continuar com a aventura. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui rapidinho. Será que aqui tem chave? Aqui tem chave. Como é que... É. Bem, era só isso mesmo. Eita. Feio. Agora vamos seguir. Seja lá o que espera por nós. Uh, que isso. Ah, assustador. Caramba. Você me assustou, criatura. Ah, tá. Essas bonecas aqui, eu já até sei onde é que a gente tá. Próximo boss é a dona Beneviento. Senhorita Beneviento. A menininha dos... Menininha, não. A moça dos... Peraí, a gente tá voltando. Então é isso? Aqui volta? Só isso? Pra lá só tem isso? É. É, parece que nessa floresta não tem nada. Opa. Não, nada também. É, aqui não tá dando tanto medo, por algum motivo. Espera um pouquinho. Bem, eu tive que voltar. Precisei fazer uma paradinha. Parecendo-se lá. Bem, pra lá eu já vi que eu não tenho nada. Temos que manter tudo bem carregado. Porra. Mia. O cara tá delirando. Corre menor. Opa. Ué. Tá cagar. Ela tá em pedacinhos, igual Lego. Mas vai. E... Caralho. Não, que cenário é esse? A Beneviento. 1987. 1996. Tá. Tá. Eu tô enlouquecendo. Sim. Igual no Resident Evil 7. Ué. Ah, eu acho que eu devia ter colocado isso daqui lá na mesa, né? E lá, é. Desista de suas memórias. O que eu vou fazer? Ah, tá. Entendi. O que tá rolando? Eu fiquei me perguntando, mano, pra que essa foto durante todo esse tema? Vindo, descer, subir, descer. Ué. Viu, desceu. Subi. Eita. Não, não falha não. Ah, tá. Quero uma casa só de tijolo Ele pode não ter óleo Mas sabe onde você se esconde Sente o medo E consome Oh, renzinho torto Bela cartola você tem Cartola aí Ih, rapaz, castelão Bem, castelão não é uma mansão Oh, renzinho torto Casa Beneviento Com seu andar de morto monstro Que vem do além Um Dois Não olhe pra trás Três Quatro Correr não adianta mais Cinco Três Chegou a sua vez Sete Oito Nove Dez Ele vai pular seus pés Pode dizer maldito Beneviento Eu vim te pegar Seja lá de qual jeito Eu tenho que te enfrentar Caramba Rimei sem querer Ah, droga Um monte de armário Nenhum consegue dar pra abrir Opa Nada aqui não Pega algumas coisas aí Quem sabe o Duke não compra Qualquer coisa Então tá Deixa eu Deixa eu ver o que caralhos tem aqui Entendeu? Mano Não, não tem nada Não tem nada não O Epa Não, é Não, realmente Não tem nada não Na moral Ah Ah Ah, droga Meteu bait Esse tipo de De elevador Não é bom Não é seguro Não é amigo Não é bisco Não é bisco Não é bisco Não é bisco O que é isso? A caixa de força Ah, eu acho que aqui tem coisa Não tem Não tem porra nenhuma nessa casa Vendo em viento é pobre Mais ou menos Entre aspas Tem uma mansão, mas Ué Casa grande Depende, a Benevento vem junto Eu te aceito como filha Se a Benevento vem junto É claro A Benevento é uma mulher É bonita Aham, cabe de prata Essa é a voz da Benevinha A voz bonita Princesa Agora que a Dimitrescu acabou morrendo Então agora tem a Benevento pra nós Sinto que ali tem Tem Papacu Não, não É pra lá, pra lá mesmo Pra lá, pra lá Verificar Que tem nessa casa Eu acho que a pista tá ali Eu acho que é pra tirar isso Sei lá Ih, a Benevento roubou tudo que tinha comigo Olha Benevento Vai usar o que? Opa Isso daqui é item Quer dizer No Resident Evil 7 tinha isso daqui Dava pra abrir Nada Trancada pelo outro lado Então Dá pra ir pra lugar Ah, tá Não, pera Ué Arrompa essa porta aí Seu inútil É uma Moneca Da minha Ela não vê semelhança Nenhuma Cara Quebra esse queixo Na moral Porra Como é que eu louco Esse anel aí Doido Anel coberto de sangue Será de quem que é? Vitamina 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 Direito Ita Vitamina 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 Então você é você é um brocha, né? Olha o peixado e águia É, qual o pássaro que é? É pássaro da esquerda para a direita Sabe o que encaixa no buraco, Eita? Não quero nem responder Pelo amor de Deus Então você é um brocha Mano, eu vou... Eu caguei para essa merda de tantas formas Luz a essa Mano. Blá, 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 blá. Hum. Isso tem a ver com isso, periquito. Cara. Diogo, não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui. Mano. 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 Cara Eu realmente Não sei o que fazer Pra cá tá tudo resolvido já E o Sendo sincero A única coisa que tá faltando é ser A torneira aqui Pode usar aí Não pode usar o que? Não pode achar Não pode usar o anel Pode usar o anel Porra, porque eu Por que que eu não vi O pessoal que tava fazendo live Dessa merda Quando lançou Pera Vê Ah Mano, o tempo que eu fiquei aqui Só pra ver essa merda 05 2911 05 29 Para Só pra descobrir isso Bosta Não Tem aqui Não Abriu sozinho Eu não vou nem verificar Eu acho que é o único lugar Que tem Opa Dá pra mim Me esconder Opa Gostei Entre aspas Gostei de dar pra me esconder Agora não gostei Do que vai vir Pra me ter que Me esconder Por que isso tá aqui? Eu não sei Pode usar isso É isso O que será que tem de errado? Será que é um enigma? Não Parece que não Ei, apertei de novo Sem querer Tchau Eu acho que é isso. Não. O seto era esse aqui. Ah, agora foi. Consegui a pinça. Uma lembrança do meu tempo com o item, mas a caixa de música não toca mais. É. Embora. Puta merda. Nossa senhora. Que coincidência, uma mulher numa forca. E grávida ainda, puta. Pra deixar mais terrível. Abriu o olho, vesga. Ah não, quer dizer a boca. É, abriu o olho. Meu Deus, saiu uma caralhada de dentro. Que porra foi essa? Ah, meu Deus, não. Não, eu não posso contar pro item. Tudo menos isso. Deixa eu... Oh, chica no céu. Ah, não. O minutos, talvez qualquer outra. Obrigado.